Olá, boa tarde. Sexta-feira, 21 de junho. Para você que está conosco aqui na TV Canção Nova, é hora de notícias a serviço da vida e da esperança. Um inverno mais quente e seco. Esta é a previsão para a nova estação que começou no fim da tarde de ontem. O inverno no Hemisfério Sul começou ontem às 17 horas e 51 minutos. As datas que marcam o início das estações não são fixas e variam anualmente. A mudança do outono para a estação mais fria do ano é marcada por um fenômeno chamado solstício, em que o planeta atinge o ponto mais distante em relação ao Sol. O evento acontece duas vezes por ano e marca o início do inverno e do verão. Segundo os meteorologistas, este ano podemos esperar um inverno mais seco e com temperaturas mais altas do que a média. Hoje é dia do profissional de mídia. A matéria a seguir é da estudante de jornalismo Beatriz Santos. É hora do quadro Produção em Prática. Confira. Informar, divulgar, comunicar. Uma ideia, um conceito, uma mensagem. O profissional de mídia busca atrair a atenção e despertar os sentidos. Em tempos de informação abundante e acessível, a missão deste profissional é ferramenta indispensável para a evangelização. Bruna Marinho fez cursinho para Medicina por cinco anos, mas atraída pelo potencial dos meios de comunicação na evangelização, optou por mudar de área. Hoje, trabalha no núcleo infantil da TV Canção Nova como design. É uma graça celebrar este dia do profissional de mídia, uma vez que nós estamos em uma grande companhia de pesca. O Padre Jonas, ele sempre nos ensinou a usar de todos os meios para salvar almas, para resgatar almas. Então, a mídia é um grande veículo para trazer essas pessoas até nós. Ao falar sobre a Canção Nova, Monsenhor Jonas Abib disse um dia O Senhor nos queria missionários da comunicação. E é assim que, por meio da TV, rádio e internet, a evangelização acontece a cada dia, na vida de tantas pessoas, pelo trabalho destes profissionais de mídia. Eu fico por aqui. No próximo domingo, tem Cairós de Cura Interior na Canção Nova, com a presença dos padres Ricardo Rodolfo, Wagner Bahia e do missionário Vanderson Moreira. Acompanhe pela TV Canção Nova. Mais informações você confere em nosso portal noticias.cancionnova.com e no Canção Nova Notícias, às 15h para 7h da noite. Boa tarde e um ótimo fim de semana para você. Boa tarde e um ótimo fim de semana.